DJ Rio do Marley DJ Rio do Marley Pra quem chega primeiro Sou vinguim do Brasil É porra do nega logo e vai Bora ver o Piauí, meu Maranhão Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem pinga e putaria Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem pinga e putaria Pra quem chega primeiro Hoje eu não quero mais nada Hoje eu só quero balada Quero dançar porró Até de madrugada Hoje eu não quero mais nada Hoje eu só quero balada Quero dançar porra pelo CD Tá com a gente, vem! Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem pinga e putaria Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem pinga e putaria E a Gocedês Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem pinga e putaria Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Hoje tem pinga e putaria Pra quem chega primeiro Vem comigo, vem cair no piseiro Tem muita mulher bonita Tem muita mulher bonita Vem cair no piseiro, vem cair no piseiro Vem cair no piseiro, vem cair no piseiro Tem mulher solteiro, vem cair no piseiro Joga a mão pra cima Entra no clima e vem sacudir Joga a mão pra cima Entra no clima e vem sacudir Processo estourado Processo estourado Conrola o negão Mais uma nossa Essa é do Blades O que é o Zoraújo O Zoraújo Fiquei Ô São Bombeiro, mostra pra quem vem, filho da mãe Se liga que a galera quer dançar E brulha aí, não deixa ninguém parar Ô São Bombeiro, mostra pra quem vem, filho da mãe Se liga que a galera quer dançar E brulha aí, não deixa ninguém parar Ô dança menina, dança rapaz Vou te mostrar como se faz Dança menina, dança rapaz Vou te mostrar como se faz Dança, ô dança, dança forró Dança, ô dança, dança forró Essa é do meu parceiro, Kaique Forrozeiro Dá-lhe o piseiro do legal Tá com saudade do piseiro, né minha filha? Pois vem Pois vem, vai Ô São Bombeiro, mostra pra quem vem, filho da mãe Se liga que a galera quer dançar E brulha aí, não deixa ninguém parar Ô São Bombeiro, mostra pra quem vem, filho da mãe Se liga que a galera quer dançar E brulha aí, não deixa ninguém parar Ô dança menina, dança rapaz Vou te mostrar como se faz Dança menina, dança rapaz Vou te mostrar como se faz Ô dança, ô dança, ô dança forró E dá-se, 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 dá-se forró E dá-se, ô dança, dá-se forró E dá-se, ô dança, ô dança forró Galera, massa de anjo de cá, o Piauí Abração, meu povo Porra do negão E mete o dedo, seu fundeiro E aparece que tá com medo De fazer sac 그걸enjar Enfia o dedo, seu fundeiro da sua bola Tá trazendo bola e bola Que a galera vem dançar E mete o dedo, seu fundeiro Mete o dedo, parece que tá com medo De fazer sac pledgear E enfia o dedo, seu fundeiro Na sua bola Tá trazendo bola e bola Que a galera vem dançar Mexe pra cá, mexe pra lá Quero ver tu balançar Mexe pra cá, mexe pra lá Cleiton Sousa vai tocar, mexe pra cá, mexe pra lá Quero ver tu balançar, mexe pra lá, mexe pra cá Que o KS vai tocar Olha o piseiro, porra do negão E mete o dedo, saconeiro, mete o dedo Parece que tá com medo de fazer saconejar Enfie o dedo, saconeiro, na sampona Fazendo voleibole, que a galera vem dançar E mete o dedo, saconeiro, tá com medo Parece que tá com medo de fazer saconejar Enfie o dedo, saconeiro, na sampona Quer fazer o voleibole, que a galera vem dançar Mexe pra cá, mexe pra lá Quero ver tu balançar, mexe pra lá, mexe pra cá Que o KS vai tocar Mexe pra cá, mexe pra lá Quero ver tu balançar, mexe pra lá, mexe pra cá Que o KS vai tocar Mexe pra cá, mexe pra lá Quero ver tu balançar, mexe pra lá, mexe pra cá Tá com saudade do piseiro, né minha filha Porra do negão KS pote quente, não cochila não Que o povo quer dançar, naquele porrazão Aqui ninguém brinca, mas toma o que o povo quer Se não sabe dançar, sai na frente mané E vai começar, já certo mais porroseira E vai contagiar, a maraventa e na vagaceira Eu tô no peneirado, tá com medo Galerazina, mexe no porró Que o povo quer que é porroseiro Pinica, ô pinica Tá mexendo no porró que a galera agita Pinica, 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 pinica Mexe no porró que a galera agita Pinica, ô pinica Tá mexendo no porró que a galera agita Pinica, 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 pinica Mexe no porró que a galera agita É a piseira que vocês querem Pois toma Porra do negão KS pote quente, não cochila não O povo quer dançar, naquele porrazão Aqui ninguém brinca, mas toma o que o povo quer Se não sabe dançar, sai da frente mané E vai começar, acessa mais porroseira E vai contagiar, a maraventa e na vagaceira É só no pinicado, tá com medo Play com Sousa, fecha no porró Que o povo daqui é porroseiro Pinica, ô pinica Tá mexendo no porró que a galera agita Pinica, 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 pinica Mexe no porró que a galera agita Pinica, 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 pinica Mexe no porró que a galera agita Pinica, pinica, só no pinicado Vai, só no pinicado, vai Pinica, ô pinica Tá mexendo no porró que a galera agita Toca KS, porra do legal 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 Já tá sem a chinelinha, não se abre chinelo, tome, tome que é forró E agora com a nova dança, quero ver o sozeiro, pra derramar o suor Quero ver meu sozeiro, os que me dão na semana, vou dançar esforró Pra dançar na agarrada e o meu piseiro, vai quente uma lapada de forró Quero ver meu sozeiro, os que me dão na semana, vou dançar esforró Pra dançar na agarrada e o meu piseiro, vai quente uma lapada de forró Tome forró, tome forró, a banda da galera comanda desse forró Tome forró, tome forró, isso é forró do negão, tô na banda de forró Tome forró, tome forró, a banda da galera comanda desse forró Tome forró, tome forró, isso é forró do negão O que? Uma tonelada de forró Toca KS Viseiro forró do negão É ao vivo No suíço, no suíço Já dansei a chinelinha, cigado na chinela, tome tome que é forró E agora com a nova dança, quero ver o sozeiro pra derramar suor Já dansei a chinelinha, cigado na chinela, tome tome que é forró E agora com a nova dança, quero ver o sozeiro pra derramar suor Quero ver o sozeiro, os que vivem toda semana pra dançar esforró Pra dançar na agarrada e o meu piseiro vai quente, uma lapada de forró Quero ver o meu piseiro, o meu piseiro vai quente, uma lapada de forró Pra dançar na agarrada e o meu piseiro vai quente, uma lapada de forró Tome forró, tome forró, a banda da galera comandou esse forró Tome forró, tome forró, isso é forró do negão O que? Uma tonelada de forró, tome forró, tome forró, a banda da galera comandou esse forró Tome forró, tome forró, isso é forró do negão Tome forró, tome forró, a banda da galera comanda nesse forró Tome forró, toque que eu canto, esse forrózão gostoso, a gente nasceu pra tocar forró pra vocês Toque que eu canto, esse forrózão gostoso, a gente nasceu pra tocar forró pra vocês Esse é o forró do negão, nossa pegada é a melhor Toque que eu canto, esse forrózão gostoso, nós somos filhos do povo, meninos de ouro no forró A gente nasceu pra tocar forró pra vocês, esse é o forró do negão, nossa pegada é a melhor Vem, vem menina, que o baile já começou, avisa que o negão chegou, me deixa a poeira rolar Puxa esse pole, mostra que nós somos vale, todo mundo vale, vale na pintura do forró Vem, vem menina, que o baile já começou, avisa que o negão chegou, me deixa a poeira rolar Puxa esse pole, mostra que nós somos vale, vale na pintura do forró Toque que eu canto, esse forrózão gostoso, nós somos filhos do povo, meninos de ouro no forró A gente nasceu pra tocar forró pra vocês, esse é o forró do negão, nossa pegada é a melhor Toque que eu canto, esse forrózão gostoso, nós somos filhos do povo, meninos de ouro no forró A gente nasceu pra tocar forró pra vocês, esse é o forró do negão, cd live Vem, vem menina, que o baile já começou, avisa que o negão chegou, me deixa a poeira rolar Puxa esse pole, mostra que nós somos vale, todo mundo vale, vale na pintura do forró Vem, vem menina, que o baile já começou, avisa que o negão chegou, me deixa a poeira rolar Puxa esse pole, mostra que nós somos vale, todo mundo vale, vale na pintura do forró E o nome dele é... Leiton Sousa Toque a KS Depois da quarentena, ligue 086-82-165-0412 pra levar o forró do negão E a galera reclamando a lotão Puxa esse pole, não faz o gol, coloca a banda da galera Toca piseiro aí, misera A galera todo dia pra curtir o forró A banda da galera faz o gol, saco A galera todo dia pra curtir o forró A galera todo dia pra curtir o forró Olha aí, olha aí, olha aí, vai É piseiro que tu quer, pois tu toma Tu toma, segura, desce, vai, não para não E a galera doidinha, se assanha Quando escuta o cedido, porra do negão É piseiro que tu quer, pois toma Toma, segura, desce, vai, não para não E a galera doidinha, se assanha Quando escuta o cedido, porra do negão E a galera reclamando a lotão Puxa esse pole, não faz o gol, coloca a banda da galera Toca piseiro aí, misera A galera todo dia pra curtir o forró A banda da galera faz o gol, saco A banda da galera faz o gol, saco E a galera toda dia pra curtir o forró É um piseiro do alinhão Forró do negão Toca KS E o forró do cavalinho Processo do negão A você curtir o prazer, vamos nós, vamos nós Bora KS, bora Cheguei pra dançar forró Forró tava animado Cheio de menina forroseira Eu já tô agarrado Só beijando a igreja da galera No meu piseiro arrochado Onde tem mulher bonita Tem forró do negão O KS nas teclas Ai que só tem animação Gosto de dançar forró E a poeira vai subindo A banda da galera vai dancando No forró do cavalinho Vai, vai Faz o cavalinho pra mim Prepara o cavalinho pra mim Segura o cavalinho, 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 cavalinho Vai, faz o cavalinho pra mim Prepara o cavalinho pra mim Segura o cavalinho, 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 cavalinho Eu cheguei pra dançar forró, forró tava animado Cheio de menina forroseira, eu já tô agarrado São fechado e criado a galera no meu piseiro arrochado Onde tem mulher bonita, tem forró do negão Com KS nas teclas, aqui só tem animação Gosto de dançar forró, e a poeira vai subindo A banda da galera vai tocando pro forró do cavalinho Gosto de dançar forró, e a poeira vai subindo A banda da galera vai tocando pro forró do cavalinho Vai, vai, faz o cavalinho pra mim Trabalho o cavalinho pra mim Segura o cavalinho, 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 vai Faz o cavalinho pra mim Trabalho o cavalinho pra mim Segura o cavalinho, 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 vai Olha aqui, faz o cavalinho pra mim Trabalho o cavalinho pra mim Segura o cavalinho, 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 vai Olha aqui, faz o cavalinho pra mim Trabalho o cavalinho pra mim Segura o cavalinho, 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 vai Pra cima, Cleitão Souza Borra do Negão Chamei minha nega pra dançar forró A festa tá boa, eu vou arrochando um nó Swing animado e a galera se agita Fica a banda da galera, hoje a noite é alegria Chamei minha nega pra dançar forró A festa tá boa, eu vou arrochando um nó Swing animado e a galera se agita Fica a banda da galera, hoje a noite é alegria Dale na sâmbura, dale na sâmbura Não tá animado quem é morto, tá ligeiro Toca, cae seu porra do ligeirinho Sucesso do negão Toca KS Olha eu chamei minha nega pra dançar forró Na cabeça babou eu vou na rocha do nó Sou bem animado e a galera se agita Fica com a banda da galera hoje a noite é alegria Chamei minha nega pra dançar forró Na cabeça tabou eu vou na rocha do nó Sou bem animado e a galera se agita Fica com a banda da galera o viceirão é alegria Das luta do negatei Das luta do negatei Dá-lhe nessa bomba, fica só bom verão Fata animadinho, bota-lhe legarinho Fata animadinho, bota-lhe legarinho Legerinho, leggerinho Tomado leggerinho É ligeirinho, be né? Tomado leggerinho, legerinho, legerinho Mais toma caca Tomado leggerinho, be né? Lleggerinho, legerinho Toma caca, toca caca, vai Legerinho, toca caca, vai Isso Se tem merda, não vi Louca caece o porra do ligeirinho Sucesso porra do negão Mulher envolvente Ela chegou Sou oito envolvente Toda a parte da gente rebolando Me chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Porra, nosso despeneral Revolando canatinho Bate com o chão No gosto do seu cheiro Também me chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Porra, ela chegou Todinha pra dançar Tô no meio de uns Tamo pra que parar Agarrado nela Sua pica no chão Tô no meio de um salão Com o melhor do Maranhão Puxa seu fone Quem é espanho toca Tô no meio de uns Tamo pra que parar Agarrado nela Sua pica no chão Tô no meio de um salão Com o melhor do Maranhão Parabéns do C.D.S Com o C.D.S Felipe C.D.S Moral, lágrima dois Para o Danilo C.D.S Ela chegou Sou oito envolvente Toda a gente rebolando Não lembro que chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Porra, sou o desse despeneral Revolando canatinho O maranhão Com o chão O cheiro do seu cheiro Também me chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Porra, ela chegou Todinha pra dançar Toda o meio de uns Tamo pra que parar Agarrado nela Sua pica no chão Todo bem do salão Com o melhor do Maranhão Puxa esse fole Que a esporte toca Agarrado nela Sua pica no chão Todo bem do salão Com o melhor do Maranhão Ela chegou Sou oito envolvente Toda a gente rebolando Não lembro que chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Porra, gosto desse despeneral Revolado que ela tem Do bate com o chão Com o chão do seu cheiro também Chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Porra, ela chegou Todinha pra dançar Todo meio de uns Tamo pra que parar Agarrado nela Sua pica no chão do ano do mês Salão com o melhor do Maranhão Porra, chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Porra, chamou pra dançar Sua pica no chão do ano do mês Salão com o melhor do Maranhão Ela chegou Toca, KS Mas o sucesso do negão Que é estourado, menino Porra do negão Que carece no comando Vai, vai Tem que ter, tem que ter mulher Nascer agarradinho do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Vai nascer agarradinho do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Nascer agarradinho do jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Vai nascer agarradinho do jeito que a gente quer E o Samponeiro não cochila Segura a peradinha, segura a peradinha E o Cleiton Souza não cochila Segura a peradinha, segura a peradinha E o Cleiton Souza não cochila Segura a peradinha, segura a peradinha E a galera não cochila Segura a peradinha, vai Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher É o rei do piseirão, piseirão, piseirão Vem com nós, vem com nós, vai Mas tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher É o santoneiro na cochila Segura a beiradinha, segura a beiradinha E o Cleiton Souza não cochila Segura a beiradinha, segura a beiradinha E a galera não cochila Segura a beiradinha, segura a beiradinha Segura essa beiradinha, beiradinha, vem Segura a beiradinha, beiradinha, vai Segura a beiradinha, beiradinha, vem Segura essa beiradinha, beiradinha, vai Segura essa beiradinha, beiradinha, vai Segura a beiradinha, beiradinha, vem Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher É o santoneiro na carradinha ou do jeito que ele quer Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Pra dançar agarradinho no jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter mulher Pra dançar agarradinho no jeito que a gente quer Tem que ter, tem que ter, tem que ter mulher Pra dançar agarradinho no jeito que a gente quer Toca KS Se eu fizer o que não tem de ver Tem mais sucesso, negão No cabaré é tão bom A mulher não se apaixona Só entra no quarto, sem beijo na boca Se joga na cama e começa o namoro No cabaré é tão bom Vê se o que aconteceu O cara se apaixonou E agora se pô Pum, 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 pum E o fumo entrou Entre o cara se lascou Pum, 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 pum E o fumo entrou Chonou, chonou, chonou E o cara se lascou É piseiro que vocês querem, né? Mas toma Toma do legal Piseiro, vê se amanhece o dia No cabaré é tão bom No cabaré é tão bom A mulher não se apaixona Só entra no quarto, sem beijo na boca Se joga na cama e começa o namoro No cabaré é tão bom Vê se o que aconteceu O cara se apaixonou E agora se pô E o fumo, pum, 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 pum E o fumo entrou Chonou, chonou, chonou E o cara se lascou E no fumo, pum, pum, pum E o fumo entrou Chonou, chonou E o cara se lascou Chonou, chonou, chonou Eu sou um cara porroseiro Me gosto de mulher quente De mulher desmantelada Que nas costas inteiras com a gente Quando eu tô no forró Não dou mole pra ninguém Coisa boa no Nordeste É porro, caixa sim, mulher Vambora dançando Fechamegando Vambora mexendo Vem com sozinho Vambora subindo Bem devagarinho Rebola vai Rebola vem Vambora dançando Fechamegando Vambora mexendo Vem com sozinho Vambora subindo Bem devagarinho Rebola vai Rebola vem É pincelho que vocês querem, né? Pois toma Forró do negão Eu sou um cara porroseiro Me gosto de mulher quente De mulher desmantelada Que nas costas inteiras com a gente Quando eu tô no forró Não dou mole pra ninguém Coisa boa no Maranhão Forró, caixa sim, cabaré Vambora dançando Fechamegando Vambora mexendo Vem com sozinho Vambora subindo Bem devagarinho Rebola vai Rebola vem Vambora dançando Fechamegando Vambora mexendo Vem com sozinho Bem devagarinho Rebola vai Fechamegando Vambora mexendo Vem com sozinho Vambora subindo Bem devagarinho Rebola vai Rebola vem Bora dançando Vambora mexendo Fizeram o forró do negão, ao vivo Olha o convite Tranquilo, certeza Foi convidado por lá, incontinência Como tem menineta por razão Tem palixinha, medeirinha, carioca Doa sabão no dança, se vê o coelho, mas menos Estava lá, chamada pra dançar E eu não dei mole, tá com esse pole, tá com um tom Rasgado e caro, venerado como diz o tocado Ó eu, dançando bem miudinho Tô meio bagarradinho do forró Tô meio no cingado da chintela, quem é bono Se camela, dança até levanta porra Ó eu, dançando bem miudinho Tô meio bagarradinho do forró Tô meio no cingado da chintela, quem é bono Se camela, dança até levanta porra Fizeram o forró do negão Ó o KKS Foi convidado por lá, incontinência Como tem menineta por razão Tem palixinha, medeirinha, carioca Doa sabão no dança, se vê o coelho, mas menos Estava lá, chamada pra dançar E eu não dei mole, traga esse foco Rasgado e caro, venerado como diz o tocado Ó eu, dançando bem miudinho Tô meio bagarradinho do forró Tô meio no cingado da chintela, quem é bono Se camela, dança até levanta porra Ó eu, dançando bem miudinho Ó eu, bagarradinho do forró Tô meio no cingado da chintela, quem é bono Se camela, dança até levanta porra Ó eu, dançando bem miudinho Ó eu, bagarradinho do forró Tô meio no cingado da chintela, quem é bono Se camela, dança até levanta porra Ó eu, dançando bem miudinho Ó eu, bagarradinho do forró Tô meio no cingado da chintela, quem é bono Se camela, dança até levanta porra Olha o forró, olha o forró do negão Chama! A coxa no piseiro, forró do negão Hoje é que nesse forró tem que ter zoeira, vou dançar na garradinha, um coladinho com você Tem que ter porro a noite inteira, no compasso da sopura, um com o ladinho com você É desse forró que eu vou dançar, mexido pra lá e pra cá Agarradinho com você E vem a morena que eu vou te ensinar E como se deve dançar Você vai aprender E o safoneiro? Safoneiro não cochila Porque aqui Forró não pode parar Hoje aqui nesse forró Tem que dar zoeira Vou dançar agarradinho Coladinho com você Mas tem que dar forró A noite inteira Nunca faço noção Não quero ver você mexer Aqui nesse forró Aqui nesse forró Vou dançar agarradinho Coladinho com você Tem que dar forró A noite inteira Nunca faço noção Não tenho de amanhecer Toca, KS Forró do negão Ui Dançar o piseiro é bom Bora, bora Hoje aqui nesse forró Tem que dar zoeira Vou dançar agarradinho Coladinho com você Tem que dar forró A noite inteira Nunca faço noção Quando quero ver Hoje aqui nesse forró Tem que dar zoeira Vou dançar agarradinho Coladinho com você Mas tem que dar forró A noite inteira Nunca faço noção Pronto é o dia Eu vim ser É nesse forró Que eu vou dançar Mexido pra lá E pra cá Agarradinho com você E vem amor Ainda que eu vou te ensinar E como se deve dançar Você vai aprender E o safoneiro O safoneiro Não cochila Porque aqui O forró Não pode parar Hoje aqui nesse forró Tem que dar zoeira Vou dançar agarradinho Coladinho com você Tem que dar forró A noite inteira Nunca faço noção Pronto é o dia Eu conheci hoje Aqui nesse forró Tem que dar zoeira Eu vou dançar agarradinho Coladinho com você Mas tem que dar forró Uma noite inteira Nunca faço noção Pronto é o dia Hoje aqui nesse forró Tem que dar zoeira Agarradinho Coladinho Ui Nunca faço noção Pronto é o dia Eu conheci hoje Aqui nesse forró Tem que dar zoeira Vou dançar agarradinho Coladinho com você Tem que dar forró A noite inteira Nunca faço noção Pronto é o dia Avisa que o negão chegou E o forró E o forró da chinelinha Toca KS Forró do negão Eu não paro de cantar Forró Aqui se apara Se a chinela quebra É o forró É o forró É o forró Na telinha Na telinha O forró Na telinha No forró Na telinha No forró Na telinha No forró Tá arrastado na chinela Vai elevadão Forró Na telinha O forró Na telinha O forró Se a chinela quebra Lá no meio do salão Deixa ela lá no canto Vem com o forró Do negão Vem com o forró Do negão Que eu não paro de cantar Vai que se apara Se a chinela quebra Quero forró Quero forró Quero porrô, quero porrô, quero porrô, quero porrô, quero porrô da chinelinha O pisele do bagaço dançando porrô, porrô da chinelinha Porrô da chinelinha, porrô da chinelinha, porrô, vale porrô da chinelinha O arrastado da chinela dançando porrô, porrô da chinelinha O arrastado da chinela vai até mandar um bom Pra cima, KS Se tem melhor, eu ainda não vi Toca, KS Toca, KS Eu cheguei pra dançar forró Fizeiro, vou descer dançar Feito solto, vai dançar Me animando com a galera no salão Tá querendo chumegar Cheguei pra dançar forró Gostou, desci, diverti Feito solto, vai dançar Me animando com a galera no salão Tá querendo dançar com o dia Eita porrózão Eita porrózão O Fizeiro é quem te alcança E o corpo suado é porró do negão Eita porrózão Eita porrózão O Fizeiro é quem te alcança E o corpo suado é porró do negão Eita porrózão Eu cheguei pra dançar forró Fizeiro, vou descer dançar Feito solto, vai dançar Me animando com a galera no salão Tá querendo chumegar Cheguei pra dançar forró Fizeiro, vou descer gostei E a galera no salão Tá querendo chumegar Eita porrózão Eita porrózão O Fizeiro é quem te alcança E a galera suma de porró do negão Eita porrózão Eita porrózão O Fizeiro é quem te alcança E o corpo suma de porró do negão Eita porrózão Eita porrózão O Fizeiro é quem te alcança E a galera suma de porró do negão Eita porrózão Eita porrózão Eita porrózão E o Fizeiro é quem te alcança E a galera suma de porró do negão Eita porrózão Eita porrózão Eita porrózão Eu vou dançar Chamegado da sapona Vai até o salmaiá Quero o Fizeiro Hoje a do tempo Eu vou chegar primeiro Eu vou dançar Chamegado da sapona Eu vou chegar primeiro Toque, toque, sambondeiro, toque, sambondeiro Vão tá animado, eu vou chegar primeiro Selfie sendo do negão! Vou balançar o dançambone aqui, vou dançambarró Vou dançar o dançambarró, vou dançar o dançambarró Eu vou dançar, samponda vai até o sonraia Quero um piseiro! Toque, toque, sambondeiro, toque, sambondeiro Vou dançar o dançambarró Eu vou dançar Venerado da sambona vai até o sonho Quero piseiro Venerado da sambona vai até o sonho Quero piseiro Venerado da sambona vai até o sonho Quero piseiro Venerado da sambona vai até o sonho 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 Eu vou chegar primeiro Eu tô agarradinho, coladinho nela Tô dançando forró Com o leixameguinho, eu vou beijando nela Do pé até o robó Eu tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró Com o leixameguinho, eu vou beijando ela Do pé até o robó Toque, são fondeiro, bom e animado Porque eu vou dançar com a data Não quero nem saber se eu falo Com a galera morena Como se eu vou ficar? Tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró Com o leixameguinho, eu vou beijando ela Do pé até o robó Eu tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró Com o leixameguinho, eu vou beijando ela Do pé até o robó Com o leixameguinho, eu vou beijando ela Com o leixameguinho, eu vou beijando ela Do pé até o robó Com o leixameguinho, eu vou beijando ela Forró do negão Olha que eu tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró, me deixo o meguinho, vou beijando ela Do pé até o gogó, eu tô agarradinho, coladinho nela Tô dançando forró, me deixo o meguinho, vou beijando ela Do pé até o gogó, toca o seu boneiro, vou bem animado Porque eu vou dançar quando a data derrama sua Não quero nem saber se eu falo aquela morena Como se eu vou ficar? Tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró, me deixo o meguinho, me deixo o meguinho, vem Do pé até o gogó, eu tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró, me deixo o meguinho, me deixo o meguinho, vai Eu tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró, me deixo o meguinho, vou beijando ela Do pé até o gogó, eu tô agarradinho, coladinho nela Eu tô dançando forró, me deixo o meguinho, vou beijando ela Do pé até o gogó Valeu, Tumade!